E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Dito, canal Humilde, estamos jogando o Arena Chessking, já enfrentamos uns caras bem fortes aí, ah, vamos jogar com esse aqui, vamos ser felizes. Vamos ser felizes, beleza, beleza, parceiro. Jogais. Vamos ver que é o valor A. Opa! Opa! Acho que ficamos bem, né? Ah, mas aqui tem que estar mal. Tem que estar perdido aqui. Tem que estar perdido, né? Esse. Pegou o cavalo? Beleza. Se escapou ainda, né? Escapou, maldito. Tá caindo aqui. Jogar esse. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá muito, muito ganho isso aqui. Por favor. Pelo amor de Deus. Vamos pegar essa dama aqui. Por favor. Opa! Vamos! Vamos! Olha aí, Messi Nacional. Vamos lá. Vou jogar minha Scandino e Vistar. A pior abertura de todas é a que eu gosto de jogar, cara. É incrível. 2500 canadense. Roman... Roman Gavrlin. Everton, como conseguiu um rate alto de Blitz. Muito estudo, brother. Muito, muito estudo, mano. Estudo pra dar com pau, cara. Estudei pra caramba, velho. Estudei pra caramba. Não quero trocar. Ainda. Deixa eu pensar. A parte já tá equilibrada, né? A parte já tá equilibrada. Obrigado. Ah, ele não ganha uma peça agora? Caramba, acho que ele ganhou uma peça. Ainda bem que não foi. Tá bom. Ainda bem que não foi. Tá bom. Então, Fabio, muito tempo de estudo, brother. Eu estudei muito quando eu era mais novo. Hoje em dia eu não consigo estudar tanto, cara. Mas meu rating... Ainda não acho que seja um rating altíssimo. Mas, cara, é estudo, não tem? Não existe nenhum outro tipo de... Avançar. Eu tenho esse, né? Esperar pra ver que ele joga. Ah, tá bom. Acho que estamos no empatezinho aqui. Tá bom. Vou parecer empático, cara. Ah, agora eu joguei errado, né? Então, vamos lá. É que era melhor. Eu vou deixar ele entrar. É, não tinha como, né? Empate, tinha um pedacinho de empate, não quis aceitar.